olá galera tudo bem carlos damasceno mais uma vez aqui com vocês nesse vídeo e a intenção desse vídeo hoje aqui é só mostrar pra vocês como é feito uma avaliação de desenho através do whatsapp né então vou aproveitar aqui uma avaliação real que eu fiz né e você vai ter uma idéia certo claro que não é padronizada vai ser todo mundo igual é mas dá pra você ter uma noção de como é que é feito e assim poder avaliar se pra você ia resolver também então o aluno começa me mandando a imagem de referência né esse aqui colocou carlos boa noite terminei de fazer o olho como na imagem dessa vez usei o grid revi o vídeo da explicação da técnica não precisa avaliar agora fala assim porque mandou tarde da noite né aí é bom aí mandou aqui outro desenho de novo né boa tarde tudo bem poderia me dizer em que esses olhos podem melhorar estou desenhando imagens de referência antes de partir para aprender o nariz aí eu respondi o primeiro desenho do olho né vou ter boa noite então nesse desenho a principal necessidade de melhorar continua sendo os cílios os fios não são retos e as pontas têm que terminar finas favor veja a aula que está nos bônus sobre desenho de cílios aí sobre o segundo desenho eu refalei que era desses olhos né eu falei quanto a esse desenho a questão dos cílios se repete veja também com relação à íris elas devem ser sempre redondas quando se trata de rosto de frente e tem um dos olhos que não está não está ou seja não está redondo né e ambos têm que ter o mesmo tamanho aí obrigado treinarei mais depois me mandou outro desenho falou boa tarde antes de iniciar o tom mas eu gostaria de saber se os cílios estão corretos aí eu mandei para eles um desenho meu e disse boa tarde ainda não os cílios são curvados né estou repetindo a mesma coisa para ele entender veja nesse desenho aí como os cílios são são desenhados tem cílios que vai para a direita outros para a esquerda outros que passam por cima de outros uns mais juntos outros mais separados aí ele respondeu sim tem uma leve curvatura mesmo aí mandou um desenho aqui e esses são são retos mas com curvatura eu percebi que ele está se referindo a uma parte do desenho que não é exatamente que eu estou falando então eu entro novamente com a observação você comparou o seu desenho com esse em desenho todas as respostas estão na imagem de referência basta olhar com o critério que você vai ver a diferença né então assim se você também está fazendo um desenho realista ou qualquer desenho tem uma imagem de referência para se basear essa dica vale para você também tudo que você quer saber se está certo ou errado é só comparar o seu desenho com a imagem de referência já vai saber se está certo ou errado ele botou sim estou comparando com a imagem é que no vídeo de explicação desse olho é usado o método da folha em cima colada com fita como é muito rápido não consegui acompanhar porque eu tento fazer igual no vídeo e depois vou tentando sozinho ele falou que tentou fazer igual no vídeo depois fez do jeito dele por isso que eu perguntei onde está o que você fez igual o vídeo né é porque quando você fizer um exercício você tem que mandar para eu ver aí falou que não salvou tudo bem sem problema é mas eu falei ok então refaça os cílios você já fez a aula que te pedi para estudar onde ensina apenas cílios aqui eu tô tentando tirar o foco dele do desenho completo e focar no treinamento o treinamento é fazer partes né no caso você está fazendo um olho e o problema é os cílios então ele tem que esquecer o restante do olho e trabalhar só os cílios aí ele respondeu é sim e vou ir fazendo ela todos os dias várias vezes para reforçar né ou seja o exercício certo me mande esses exercícios também para eu ver aí falou sim manda amanhã eu falei valeu vamos treinar que logo logo você pega o jeito ele falou obrigado não vou desistir os cílios são complicados mesmo mas no futuro tudo isso vai ficar diferente isso mesmo beleza aí depois ele mandou mais um desenho para mim eu falei aí falou até porque olha como eu fazia os olhos ele mostrou como é que ele fazia antes e como melhorou já né falei isso aí vai melhorar ainda mais legal ah depois ele mandou o exercício né aqui pra mim e eu respondi bom dia isso aí conseguiu ver depois que ele fez exercício né dos cílios falei conseguiu ver onde era o erro antes assim claramente antes eles estavam retos e não curvas eu falei isso e começam indo para dentro do olho para só depois seguir para fora é uma dica que talvez ele não tenha observado eu falei que ele disse eu dotei isso no exercício antes só fazia um risco solto mas os cílios dão uma inclinada entrando no olho antes de subir bem sutil mesmo mas dá uma grande diferença eu falei isso aí por isso os exercícios por partes para ver os pequenos detalhes ele sim vou treinar mais ainda para aprender então aplicar naquele olho aí ele veja que o exercício foi feito vários tracinhos esse aqui é imitando os cílios né mesmo sem estar colocando esse aqui faz parte de uma aula que está nos bônus tem como fazer desenhar cílios aí falou beleza eu falei beleza ficou bom sempre que puder repita para ficar automático aí ele mandou novamente esse desenho agora aqui ó já com só os cílios ó veja que já tá uma qualidade bem melhor ele fez uma pergunta como eu faço os cílios mais grossos sem perder a espessura eu falei difícil explicar com palavra vou aproveitar sua pergunta e fazer um vídeo sim seria ótimo obrigado falei vou fazer beleza e aí bom aqui acho que já deu pra você ter uma ideia né eu continuo aqui ó você veja que a gente ainda vai dentro da boca já vai fazendo aqui mandando exercícios já um olho completo tá e nariz ele vai mandando aqui a gente vai dando as fazendo as fazendo as observações né vai vai explicando e nisso é que vem o progresso do 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 aluno é fazer as atividades que a gente pede mandar para mim para eu poder fazer a minha avaliação e também é pedir para você realizar mais exercícios tá então veja aí é assim que eu faço avaliação com o aluno é um a um tá então se você também quer receber o aluno quer participar do nosso curso o segredo de desenho realista de atratos a lápis eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para que você acesse a página do que explica melhor o nosso curso e lá você já vai aprender três segredos para fazer desenhos realistas valeu espero que você tenha gostado curta aí é o nosso vídeo né aperta no like aí para ajudar o nosso canal compartilhe aí com algum amigo seu caso você esteja assistindo e saiba de um amigo que quer aprender a desenhar e ainda não conhece o nosso treinamento ou nosso canal para ajudar ele também tá bom valeu grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 E aí e aí e aí e aí E aí E aí E aí